O vento O frio que murmura em minha janela Me traz lembranças de alguém que pra bem longe foi E sobre o criado mudo o retrato dela Faz reviver lindos momentos entre nós dois Então me ponho a caminhar pela casa inteira Parece que ouço seus passos pelo corredor Pra distrair vou na cozinha e abra a geladeira E tomo uma taça de vinho pra aliviar a dor É só assim que eu consigo apegar no sono Pois até mesmo acordado sonho com você Estou perdido neste mundo igual um cão sem dono Pra viver neste abandono melhor não viver Música Então me ponho a caminhar pela casa inteira Parece que ouço seus passos pelo corredor Pra distrair vou na cozinha e abra a geladeira Música E tomo uma taça de vinho pra aliviar a dor Música É só assim que eu consigo apegar no sono Música Pois até mesmo acordado sonho com você Música Estou perdido neste mundo igual um cão sem dono Música Pra viver neste abandono melhor não viver Música Música Pra viver neste abandono melhor não viver Música 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 Música